O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo narrado por Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os doze iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído sete demônios. Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes. Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho cancele os nossos pecados. Amém. Caros irmãos e irmãs, aqui presentes na Basílica Santuária de Nazaré. Aos irmãos e irmãs que nos acompanham através da TV Nazaré e da Rádio Basílica Portal. É um momento particular para nós, a cada dia, nos encontrarmos à mesa ou na mesa da palavra e na mesa da Eucaristia. Momento de encontro, de condivisão. De reflexão e de alimento. Alimentando-nos, portanto, da palavra e do pão da vida. E este momento que se realiza a cada dia, quer ser para nós o incentivo. Para a exemplo de Jesus, também, tornarmos-nos colaboradores da obra da evangelização. Assim, nós encontramos Jesus hoje. No evangelho de ontem, ele foi convidado, na casa do fariseu, para uma refeição. Ali estava, chegou também, a pecadora. Ele lavou os pés com as lágrimas, enxugou com os cabelos. Colocou o perfume. Hoje, Jesus, tendo realizado aquela obra de acolhida e revelado em profundidade a misericórdia do Pai, que penetra mente e coração. Ele hoje sai pelas cidades, pelas pequenas vilas do interior, acompanhado dos seus discípulos. Mas também tem um grupo de senhoras que o acompanham. E o evangelista, São Lucas, revela um particular deste grupo de senhoras que acompanham Jesus. Eram pessoas que, de um modo ou de outro, tinham sido tocadas por Jesus. Pessoas que tinham enfermidade, e ele tinha curado. Pessoas que eram possessas, e ele havia liberado. E, justamente, essas pessoas que se colocaram ao redor de Jesus, na sua obra inicial de evangelização. Este reino que ele mesmo já disse, o reino de Deus está próximo, é agora ele que passa pelas ruas, cidades, vilas e casas, anunciando, ele mesmo, palavra do Pai. É um trabalho feito em conjunto, é um trabalho em comunhão. Jesus trabalha em sintonia, em condivisão, com os seus discípulos, com os seus seguidores. Fazendo assim, manifestar, a lógica da unidade. Estar unido. O serviço pelo reino, é um serviço de comunhão. É um serviço de unidade. E é justamente nesse contexto que, as pessoas vão se juntando a Jesus. Em comunhão com ele, em unidade com ele. E esse grupo de senhoras que acompanham Jesus, revela, também, um algo muito particular. Que Jesus, também, não se deixava contagiar, pela mentalidade do seu tempo. Que nós, hoje, poderíamos dizer, de uma sociedade machista. Ele colheu as mulheres. Na preciosidade própria da missão. Elas são suas colaboradoras. É um trabalho silencioso. Não encontramos as mulheres que vão anunciando, pregando nas praças públicas e etc. É um trabalho do silêncio. E é um trabalho que, mesmo sem palavras, fala profundamente. Tem um eco muito grande, na vida da comunidade. E aquelas mulheres que seguem Jesus, elas estão seguindo, não por um ato qualquer. Porque elas tinham sido curadas. Então, bah, como um sinal de reconhecimento, nós os seguimos. Ou como um sinal de reconhecimento, nós colocamos alguma coisa à disposição dele com os discípulos. Não. Mas por algo muito mais forte, muito mais profundo. Porque elas entenderam o sentido e o significado da ação de Jesus. Elas compreenderam. E viram justamente que Jesus é justamente aquele que transforma. Aquele que renova. É aquele que traz a vida nova. E próprio diante desta realidade, elas começam a perceber que aquilo que elas possuem não é o nada. mais se colocado à disposição, pode ser o tudo. Pode se tornar uma força. E elas assim o fazem. E esta atitude de Jesus em relação às mulheres, é uma atitude forte. Do início até o fim. Porque também na hora da sua cruz, Maria e outras mulheres estavam lá ao pé da cruz. Na ressurreição, os discípulos fugitivos. Nenhum presente. E são as mulheres que vão ao encontro dele. São as mulheres que recebem o primeiro anúncio. E ali recebem também a missão mais sublime. Anunciar aos discípulos e ao mundo. Ele não é o morto. Ele não está morto. Ele ressuscitou. Ele está vivo. A missão foi dada a elas. As mulheres. Para dizer, as mulheres têm um ministério importantíssimo na vida da comunidade cristã. E é um ministério que vem desenvolvido ao longo dos séculos. Na vida também da igreja e da sociedade de hoje. No silêncio. e fazem manifestar a profundeza desta comunhão com Jesus e ao mesmo tempo são elas as grandes responsáveis pelo conhecimento de Cristo Jesus. porque são elas que por primeiro no lar procuram também formar educar fazer conhecer Cristo aos filhos e muitas vezes fazendo conhecer Cristo também aos maridos que não conhecem Cristo ou que tem uma verniz de cristãos. São as esposas que transformam na grande maioria dos casos o coração dos esposos levando-os a Cristo. É o ministério do silêncio. Mas é o ministério que é sempre abençoado. Tem sempre a mão do Senhor que protege que acompanha que ajuda. E é assim caríssimos irmãos que a palavra de Deus hoje então vem ao nosso encontro convidando-nos a nos colocarmos como discípulos e discípulas do Senhor para em comunhão com Ele realizar a transformação deste mundo em que nós vivemos fazendo-se brilhar esta luz neste mundo tão carregado de tensões de ódios de conflitos de incompreensão de falta de amor fazer resplandecer esta luz e fazer resplandecer esta luz de uma forma convicta porque é aquele que vive que nos conduz e nos ilumina fazendo assim resplandecer para outros a luz que não se deixa que não deixa enganar porque também tem aqueles que se aproximam de Cristo e se dizem próximo de Cristo que caminham com Cristo e procuram atrair até multidões dizendo realizar a graça de Deus mas que levam tão somente ao materialismo da vida e é a realidade que nós encontramos hoje pessoas que se dizem profundamente cristãs cheios de fé mas buscam a Cristo somente para ter a casa nova para ter o carro novo na garagem para ter o melhor dos empregos para ter as melhores propriedades as melhores comodidades da vida ou seja aqueles que buscam Cristo apenas para a prosperidade desta vida é que o apóstolo Paulo nos diz então se se age assim Cristo não ressuscitou se se busca tão somente para esta vida é um Cristo não da vida mas é um Cristo dos mortos mas a nós que conhecemos realmente e sabemos deste Cristo que é vida para nós e que nos conduz logicamente não nos deixaremos guiar pela lógica do ter e do poder e do poder mas pela lógica sim do amor do servir da dedicação da acolhida da unidade do diálogo fraterno do respeito a pessoa ou as pessoas do respeito pela fé dos outros e assim por diante peçamos irmãos que o senhor então nos ilumine com a sua palavra ele mesmo toque os nossos corações e nos ajude a viver o seu discipulado amém amém